olá meus amigos aí do youtube hoje aqui estamos no meio do pai velho ai tão indiziário quando você ver esse vídeo aí bota um comentário aí para eu saber o que você viu é pessoa é pessoa pastor Jairo lá no Muntum olha a página dos pijurinos, olha todo mundo dos pijurinos hoje é aqui ó o tamanho da ruma de mijar aqui olha aí cadê o bolinho? olha aí já tem um bolinho bolinho feio mano é pra tu o bolinho é comer qualquer coisa olha o dono da roça hoje é esse aqui ó olha aqui é nós ó ae Fábio Valdo meu amigo lá de Rondônia olha o meu inimigo aí ó chega Fábio Valdo chega salve ae Fábio Valdo não tem que entrar boa ou nada não ae Fábio Valdo ae Fábio Valdo olha aí então deu Obrigado.